Fala, fala galera do Ceará Eterno, saudade do mexicano, né? O mexicano não fez vídeo, aí o mexicano tá meio baqueado, sabe? Todo entupido, mas é isso mesmo, vida que segue. Bem, família Alvinegra, eu quero falar pra vocês, a gente cria uma expectativa agora, qual será o time do Wagner Mancini, né? O Wagner Mancini que vai enfrentar o Cristiúma dentro de casa, ingresso a R$10,00. Se você não estiver fazendo nada, né? Tiver com vontade de ver o time do Mancini, o que ele vai colocar em campo, como será essa nova história? Dez inteira, cinco a meia, né? O Ceará tá quase sem perspectiva de permanecer, de subir mesmo, mas o mexicano vai tá lá, se Deus quiser, Deus há de ajudar, eu estarei lá na Superior Central, vendo qual é o time que o Mancini vai montar. E falando em times que o Mancini vai montar, eu vejo, falo, o time que deu certo no ano de 2023, que foi o time do Morigno. O time do Morigno sem algumas peças, né? Vamos trocar algumas peças. Então, monta o seu time aí, mexicano. Montar o time do mexicano, o Bruno fica no gol, né? O Bruno presta atenção, tá levando os golzinhos besta, aquela bola que veio lá, não sei de onde o Tom Beste lá era pra ele ter saído. Barley pela direita, a dupla de zaga é o Luiz Otávio e o David Ricardo, pela esquerda a volta do Paulo Vitor. Na cabeça de área, o Zé Ricardo já jogou com ele, eu acho que ele gosta do Zé Ricardo lá do América, né? Então, ele vem de Zé Ricardo e bota um volante de pegada, né? Pode ser esse volante de pegada. Pra mim, eu colocaria até o Breno, né? O Breno que tem mais saída de bola também do que o próprio Maranhão e o próprio Richard, pra falar algumas peças. No meio-campo, como é que ele vem? Ele vem no 4-4-2, ele vem no 4-2-3-1, como vinha o Guto Ferreiro, ou vem no 4-3-3, como vinha o Gustavo Mourigno, né? Essa daí é a grande pergunta, será que ele vai povoar o meio-campo, né? Na primeira linha, ele fez uma linha de 4, eu coloquei aqui pra vocês. Mas eu vinha com uma linha, com o Jean centralizado, ou pela esquerda o Janderson, ou pela direita o Eric, né? E se o Eric não estiver bem, coloca até o Barleta por ali. E na frente, o Bissoli, o Nicolas parece que já vai estar, né? Na transição final, já pode jogar, mas que ele não venha de Clebão. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, esse é o time que o mexicano colocaria, né? Quero parabenizar os meus amigos, os torcedores do Fortaleza aí. O Fortaleza fez história ontem. E à noite eu vou fazer uma livezinha pra gente conversar um pouco mais. O Fortaleza é o único time nordestino que chegou nas semifinais. E a gente não chegou nas semifinais por culpa de um presidente fracassado, que trouxe dois jogadores pereba, trouxe duas pereba, dizendo que os caras faziam cinco posições. Esse é o presidente que a gente tinha, né? E a gente tá rodando um vídeo muito emocionante aí, um vídeo do Davidson, né? Um amigo meu, sabe que ele foi lá na sede com o Manto, né? O Davidson. E ele foi lá na sede com o Manto, com a carteira de sócios, pedindo pra entrar, pra falar não sei o que e tal. Também teve apresentação do Mancini lá dentro de casa de Alencar Pinto, falando lá como é que era lá dentro do Ceará. O Ceará fez uma estrutura boa, mas dentro de campo. Pra o João Paulo passar pano pro Albersi, passar pano pro Juliano, já tá, continua errado. Continua errado. Vou chegar aqui e mentir pra torcedor nenhum, que eu quero uma profissionalização do Ceará Esporte em Clube. Um é surfista. O outro foi quinto lugar na melhor posição que ele teve numa Série B. Então, não tem muito cacife, não, sabe? E ontem eu assisti em São Paulo e assisti... Foi São Paulo e LDU. Rapaz, tem um tal de Julho no Equador, viu? E ontem era São Paulo e o time do LDU, do Equador. O cara que fez o gol de cabeça, um zagueirão do Equador, o Arboleda. Então, a gente tem que ter diretores de futebol, né? Que procurem no Equador, que procurem lá na Argentina, que procurem no Uruguai, no próprio Paraguai, que esse ano o melhor técnico da gente foi o Paraguaio. Pode morrer do bofe quem for, que gostar de Barroca, que gostar de Mancini, que gostar de Guto Ferreira. Mas o time que ficou bem redondinho, que ganhando com 20 minutos, mas mexicano, tu salveu-os, quando dava, tava dando ganho de 2x0 do Fortaleza, né? Tu não vê que ele levou de 3x0 do Ferroviário, tu não vê que ele foi eliminado pelo Iguatu, pelo... Como é o nome do Iguatu, não, é o time do interior de São Paulo, lá, vermelho e preto, que eu esqueci como é o dono. Mexicano, tá cheio de catarro na cabeça. Tô entupidão. Mas é isso, a noite eu vou me esforçar pra falar com vocês, meus grandes amigos, né? E vida que segue, vamos estar lá no Castelão, vendo qual é as modificações, o que é que ele vai trazer, como é que vai ser a formação tática do Wagner Mancini. Wagner Mancini que vai ficar até o final final de 2024. Então, antes de chegar a final de 2024, tem o Fortaleza buscando o Hexa campeonato, no campeonato do Nordeste, o Ceará buscando o Tetra campeonato, não, o Hexa, Fortaleza buscando o Hexa no campeonato do Cearense, o Ceará buscando o Tetra no Nordestão, né? Pra tentar se igualar ao próprio Vitória, ao próprio Bahia. E até hoje a gente não sabe como é que o Ceará perdeu. Eu sei, mexicano, porque o Ceará perdeu pro Bahia em 2021, né? Porque isso quer dizer... Perdeu porque o treinador era retranqueiro, quis jogar pelo empate, e aí levou dois gols do Bahia, quando foi acordar, ainda fez o 2x1, mas perdeu nos pênaltes. É mais ou menos por aí. E aí a gente vai ver como é que o Mancini coloca o time dele pra frente, se ele vem mudar uma posição de lateral pra lateral, de volante pra volante, um ataque só pra jogar com um atacante só, não é isso que a gente quer. A gente quer dois atacantes infiltrados lá na área, lá. Primeiro eu tenho colocado o time que eu acho que ele vai colocar. Já que ele jogou com o Jantos, né? Ele conhece o Zé Gabriel, ele conhece aquele zagueiro que veio do Corinthians e que até hoje tá esquecido. O Ceará tem três zagueiros que pra mim nem precisava tá lá. Esse zagueiro que é do Corinthians, que eu esqueci como é o nome, o próprio Nicolas e o próprio Sidney. É o Ceará pra fazer uma limpa grande. Eu queria saber quem foi que montou esse time pra quem? O Albersito montou esse time pra quem? Pro Morigno? Pro Barroca? Pro Guto? Ou pro Mancini? A pergunta também é para o Juliano. Então, à noite a gente faz a nossa livezinha pra gente comentar tudo sobre futebol, nordestino e sobre o grande pai d'égua. Chegaram na semifinal de Copa Sul-Americana, mas nunca chegaram na final da Copa do Brasil. E não fomos pra Libertadores, que só iam dois times pra Libertadores. e não fomos, porque o juiz um, dois, três, quatro, tomou! Vai, mozão! Beratadores, Beratadores, Beratadores. Ceará!